Qual é o Batman? Oi, Batman! Hoje eu vi que eu vou resolver o problema do Galo. O Batman é Galo. E se não der o título, vai ter que dar libertadores. Galo é Galo. E o Batman é Galo. Salve, salve, seu Thiago Feld. Hoje é dia de vlog 20. Galo contra os Fumo Goiano. Mano, eu venho pra cá agora e não sei nem o que falar. Mas não sei nem o que pós-expectativa. O Rodrigo, estatístico. Graz, estatísticos. É o Rodrigo do Galo, estatísticos. Graz, estatísticos. E hoje, Rodrigo, o que vai dar? Cincazé pro Galo. Cincazé. Ó, gente, liga não. O homem é doido. O homem é doido. Tá onso, velho. Esse ano tá onso. Esse ano foi foda, viu, velho. Esse ano foi foda. Então é isso aí. Deixa o like aí já da maior vez. Não sei o que não é inscrito, se inscreve aí. E vamos com fé aí, velho. Que é só com fé. Bora entrar, bora entrar. Hoje eu vim que eu vou resolver o problema do Galo. O Batman é Galo. E se não der o título, vai ter que dar a Libertadores. Galo é Galo. E o Batman é Galo. O Robin mandei pro jogo do Cruzeiro ontem, valeu? É nóis, velho. Tô mais louco que você, Batman. Mais louco que o Galo é só o Batman. É nóis mesmo, velho. Valeu. Vamos Galo. Tomando o cu desse time Tá fácil pra caralho Entrar aí, filha da puta O galo é o time da virada O galo é o time do amor O que é isso, velho? Que graça, velho Nossa, nossa, velho Galo, tá cá, velho Tá cá, velho Olha isso aí Meu Deus, cara Tô aqui no meio do cara Aqui no meio De gerações De gerações a gerações Sentimento Já vou sincero Bate em cima do Fred O cartão amarelo Fred no chão Sentindo a altura do rosto do ameão Pênalti pro Atlético aqui no morto O galo pode empatar o jogo 17 minutos e a tapa inicial Primeiro tempo no morto O galo pode empatar o jogo Tudo se dá na expectativa Fazendo o Figa Goleiro Clever no centro do gol Partiu Fábio Santos Bateu Goleiro Clever no centro do gol Uai, 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 uai Chibi todo Eu quero é raça O time todo eu tento pedir não Esse cara não tem raça não, só Ô cartão aí, ô desgraça Da porra do cartão Vai tomar no seu cu, juiz Ei, juiz, vai tomar no cu Ei, juiz, vai tomar no cu Desgraçado Vamos meter gol, caralho Vamos meter gol Puta, que pariu Toca a bola não, velho Mano Acabou o primeiro tempo Vou perder porque eu não aguento Na moral, que time ridículo Verdei pra grecia pro M&A, só vou empatar com quem? Um time ridículo, velho Mano, na moral Ele não caiu Vai pro segundo tempo então, né? Vê essa desgraça desse time lá A bola não caiu A bola não caiu A bola não caiu Mas depois Tuca Go! Rua! Rua! Vai pra cima dos caras, velho! Ô juiz! Filha da puta! Sem foi o que? Desgraçado! Mais um, mais um, mais um, galera! Vou fazer mais um! Vou ganhar esse jogo, porra! Agora, a transformadora dominada aqui pelo Robinho. Robinho se manda para o primeiro ataque. Aí, do Robinho, vai abrir na esquerda, prendeu, abriu pro Fred, na ponta direita o Fred vai bater pro gol. Tioca entrou no Tioca! Tioca, 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 Tioca! A CIDADE NO BRASIL Vamos, pôr! Mano, pra que sofrer desse jeito, mano? Pra que sofrer assim, mano? Pra que sofrer desse jeito, mano? Tá bom, tá bom, tá bom, sofrer mais aí Foi bem, mano Outro time com Luana Outro time com Luana Outro time com Luana Outro time com Luana Isso tem vontade agora, pelo menos Vou machucar um aí Vou machucar um aí Vou machucar esse aí que tá com a bola aí, ó Vamos, caralho Acaba com isso aí, ó, bananinha Aé, caralho Porra, é nóis, caralho Aé, caralho, porra É nóis, caralho Ô, maluco, mano Precisa disso, velho Tá bom, dessa Movem, movem Movem! Movem! Mova! Movem! 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 korang Insoc agora transformation Transcrição e Legendas Pedro Negri